Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Um a pouquinho da nova atualização Que saiu aqui pra Playstation 4 e Xbox One, certo? Galera, então saiu uma atualização nova Vamos aqui, vou mostrar pra vocês Aqui na frente da Moon Nation A primeira coisa que eu quero mostrar são as armas Mas eu também vou mostrar pra vocês Que vai sair vários vídeos hoje Daqui a pouquinho tunando essas carangas aqui, tá vendo? Saiu quatro carros novos Que chama parte da atualização de boas festas, certo? É o Bravado Hatch Truck Essa Vap de Slamvan, acho que é isso O Debot Massacre Stock, que seria com patrocínio E o Jester também com patrocínio Então daqui a pouco eu vou trazer esses vídeos aqui pra vocês Fiquem atentos aí no canal E agora eu quero mostrar pra vocês que os caras lançaram Duas armas novas, na realidade uma arma e uma granada, uma bomba E ela é estilo uma Javelin Estilo não, é uma Javelin Javelin nada mais é que aquelas armas que saem procurando o caboclo lá Você pega e senta ali a madeira Aqui tá vendo aqui, ó Aí se lança a missa estele guiado aqui, certo? Então eu vou comprar aqui os foguetes Comprar todos os foguetes pra ela Aqui tem algumas pinturas, certo? Eu vou comprar todas aqui Não que eu esteja ostentando Porque minha grana aqui é pouca Mas eu vou deixar essa rosinha aqui E também temos aqui esta granada aqui, ó Que na realidade é uma mina de proximidade Eu não sei como é que funciona Deixe um presente para os seus amigos Com estas minas de sensores de movimentação Detona pouco tempo após a ativação Então assim, ou seja Você coloca uma granada lá O cara andou Coloca essa mina lá O cara andou É buff, é saco E aí você só vai contando os cadáveres Vai ser bem interessante isso aqui Pra deixar do lado do carro do cara, né? Na hora que o cara encostar Vai carro, vai ele Vai puta que pariu pelada Tudo pro vinagre Então a arma é esta aqui, ó Certo? Vamos colocar aqui em primeira pessoa Pra que vocês possam acompanhar O design dela é muito foda E ela tem aquele sistema De ser teleguiada Você vai colocar aqui Ela em cima de um carro Aqui no caso Ela tá nesse carro aqui Assim que ficar vermelhinho Você atira E é saco Tá vendo aí? Então o que eu vou fazer? Vou chamar a atenção da polícia aqui Com outras armas Pra evitar de gastar todas as balas dela Então automaticamente A munition vai estar fechada, certo? E aí quando chegar um helicóptero Se a polícia não me matar antes Eu vou tentar destruir um helicóptero Pra que vocês vejam que é teleguiado Você pode mandar pro outro lado Se tiver na mira Não tem problema nenhum Vai buscar o pelego E aí já era Não tem mais que ficar correndo Daqueles helicópteros da polícia Chato pra caramba Com todo aquele receio De tentar atirar nele E não conseguir Então vamos correr aqui Certo? Já está chegando a polícia Agora é só dar uma pedrada Aqui na polícia Bingo Já vai vir os helicópteros aqui Então tem que me manter vivo Antes de qualquer coisa, né? Pra evitar qualquer tipo de problema Aqui Boa Pegamos aqui os policiais Lembrando que não é esse aqui Esse aqui é um RPG comum Que eu estou usando aqui, certo? Eu estou esperando ver o helicóptero Agora veio o helicóptero ali, ó Certo? Então agora a gente vai Cadê o helicóptero? Vai colocar a mira nele Vai ficar vermelhinho Na hora que ficar vermelho Bingo Eita porra! Ele desviou! O filha da puta desviou Então eu vou mandar aqui, ó Aqui você manda E é bingo, tá ligado? Ele estava muito perto de mim Ele acabou desviando, velho Aqui você manda Cadê o helicóptero? Vai que eu quero fazer Gameplay mostrando Destruindo o helicóptero Esse é o meu intuito Então é isso aqui que eu quero Vai, filha da puta Sai de cima de mim Olha, ele está bem em cima de mim aqui, ó Mandou Saco! Você viu aí, galera? Mas o legal é que se ele estivesse bem longe Que aí dava pra gente fazer Um sistema do teleguiado Pra vocês verem realmente Ele pegando o helicóptero de longe Então, era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Felizmente pra você do Playstation 3 e Xbox 360 Não vai ter como você usar isso aqui, certo? Porque é só pra nova geração Então você vai ficar aí chupando o dedinho Olha lá, como vocês viram, tá vendo? Não tinha polícia O helicóptero estava de chapéu ali Acabei mandando ele pro saco Gostou? Deixe seu like Gostou mais aí no favorito do vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva Que a gente traz todas as novidades de GTA Possíveis e imagináveis pra vocês Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Continuem com a resta da gameplay Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E... Fui! E... E... Tchau.